Mais rapidez no repasse de dinheiro para municípios atingidos pelas chuvas. Oito grupos apresentam propostas para disputar leilão da rodovia BR-040. Vence quem oferecer o menor valor para o pedágio. E veja também, belezas naturais e diversidade cultural. Campanha quer incentivar o turismo doméstico no Brasil. Prorrogado o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Óleo diesel terá a menor concentração de enxofre a partir de 1º de janeiro. E na quarta reportagem especial sobre o programa Mais Médicos, você vai conhecer uma unidade básica de saúde em São Bernardo do Campo, em São Paulo, que está ajudando a melhorar a qualidade de vida de muita gente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Menos burocracia. Uma medida provisória publicada hoje vai agilizar o repasse de verbas para áreas atingidas por desastres naturais. As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo deixaram ruas e casas alagadas. Em alguns pontos, só é possível chegar de barco. Bombeiros, Defesa Civil, Força Nacional e Exército estão com ações de apoio na região. O governo federal já repassou mais de 5 milhões de reais para ajudar áreas atingidas nas regiões sul e sudeste do país. Para garantir que esse dinheiro chegue de forma mais rápida aos municípios, foi publicada uma medida provisória que agiliza a transferência de recursos da União para as regiões atingidas pelos desastres naturais. Essa medida provisória tem força de lei e altera a forma de funcionamento do Fundo Especial para Calamidades Públicas do governo federal. O dinheiro vai ser empregado em ações urgentes para reduzir os danos causados pelas chuvas à população. Para garantir agilidade, os municípios só precisam apresentar os projetos às obras na prestação de contas das despesas à União. Nós vamos poder agora liberar de uma forma menos burocratizada, de uma forma mais imediata, os recursos para poder reconstruir pontes, reconstruir estradas, para a habitação daquelas populações que têm que sair das áreas de risco, para a drenaje urbana, ou seja, tudo aquilo que é necessário para reconstruir e obras que são necessárias para prevenir os novos desastres serão feitas em uma velocidade muito maior do que está sendo feita hoje com essa nova medida provisória. E nesta quinta-feira, o ministro da Saúde participou de uma videoconferência com autoridades do Espírito Santo em Minas Gerais para tratar das próximas medidas emergenciais de auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes. Nós decidimos, nesta videoconferência, encaminharmos mais duas toneladas de medicamentos para o Espírito Santo. São medicamentos e insumos de socorro que serão encaminhados no dia de hoje. Esse volume de medicamentos, esse volume de insumos é um insumo suficiente para atendimento de 15 mil pessoas por 30 dias. Nós temos 114 médicos do Programa Mais Médicos no Estado do Espírito Santo que já foram mobilizados, inclusive, para ajudar o atendimento nessas áreas dos abrigos, o acompanhamento das pessoas, identificar problemas que possam acontecer nesses abrigos, tanto no campo da saúde mental quanto doenças transmissíveis. Muita gente tem ajudado com doações. O ministro da Saúde alerta para que essas pessoas doem apenas o que for pedido pela Defesa Civil. E por meio da sua conta no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff disse que muitas vezes os recursos para prevenção ou reconstrução chegam atrasados aos municípios por falta de projetos ou exigências, que são corretas em tempos normais, mas excessivas para enfrentar situações de emergência. Segundo a presidenta, agora, com as novas regras, os mecanismos para atender as vítimas de tragédias naturais ficarão mais simples, sem perder a transparência. E o ministro interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira, anunciou agora há pouco que amanhã embarca junto com a presidenta Dilma Rousseff para o estado de Minas Gerais para visitar as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região. Será realizado amanhã em São Paulo um leilão para conceder à iniciativa privada um trecho de cerca de 940 quilômetros da rodovia BR-040, que começa no Distrito Federal e corta os estados de Goiás e Minas Gerais. Todos os oito grupos que se inscreveram para participar do leilão tiveram suas propostas aceitas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Vence quem oferecer o menor valor para o pedágio que vai ser cobrado dos motoristas. Oito candidatos apresentaram propostas para disputar o leilão da rodovia BR-040. As empresas Companhia de Participações em Concessões, Invepar, Triunfo Participações em Investimentos, Conterne Construções e Comércio Limitada e os consórcios Via Capital, Queiroz Galvão Infraestrutura, Caminho Novo e Integração. Vai ser escolhido o grupo que oferecer o menor valor para o pedágio que vai ser cobrado dos motoristas. O grupo que vencer o leilão vai poder explorar a BR-040 por 30 anos. Em contrapartida, fica responsável pelos trabalhos de recuperação, conservação, implantação de melhorias como passarelas e vias marginais e pela ampliação da capacidade da rodovia. Os trechos de pistas simples devem ser totalmente duplicados num prazo de cinco anos a partir da concessão. E o pedágio só vai poder ser cobrado nas 11 praças previstas depois que 10% dessas obras de duplicação estiverem concluídos. A BR-040 tem mais ou menos 1.200 quilômetros de extensão. O trecho que vai ser concedido tem cerca de 940 quilômetros, começa em Brasília, passa por Belo Horizonte e vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Estamos avançando no programa chamado Programa de Investimento em Logística no país, principalmente no setor de rodovias, que é um setor conhecido e que o mercado tem grande atratividade. E o mais importante, nós estamos conseguindo avançar nesse programa para a duplicação em cinco anos e, portanto, um investimento bastante elevado de aproximadamente 15 bilhões que nós teremos em cinco anos e tendo o que? Modicidade tarifária, através da concorrência do leilão. E falando ainda em transportes, os postos de combustíveis devem ficar atentos. É que a partir de 1º de janeiro, o óleo diesel deverá ter menor concentração de enxofre. O objetivo da medida é reduzir a poluição emitida por caminhões e ônibus. A introdução no mercado brasileiro desse tipo de diesel, que polui menos, está sendo feita pela Agência Nacional do Petróleo desde 2006. Serão disponibilizados dois tipos de óleo diesel, o S10 e o S500, usados para a frota de caminhões, ônibus e outros veículos do ciclo diesel de uso em estrada. Para saber quais postos estão autorizados a vender esses combustíveis, o consumidor deve acessar a página da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. A medida passa a valer a partir de 1º de janeiro. Foi prorrogado para dezembro do ano que vem o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. O prazo anterior era 16 de maio de 2014. Criada no ano passado, a comissão tem como objetivo investigar as violações de direitos humanos ocorridas no país entre 1946 e 1988. A medida foi publicada hoje. Para que os turistas possam programar melhor as viagens ao Brasil, foi lançada uma coletânea em português, inglês e espanhol. No material pode ser consultado, por exemplo, destinos e atividades de ecoturismo, pesca esportiva, sol e praia. O Brasil é um país continental não só na dimensão territorial, mas também em oferta de turismo. O país tem belezas naturais, sol, praia, montanhas, selva, além de contar com atividades culturais para encantar turistas nacionais e estrangeiros. Para que os visitantes possam programar suas viagens, o Ministério do Turismo lançou uma coletânea em português, inglês e espanhol, que traz manuais de segmentos turísticos no Brasil. Ela mostra o ecoturismo de aventura, o turismo náutico, a pesca, o sol e praia, turismo rural e turismo de negócios. O lançamento dessa cartilha, nesse momento, é importante e vai auxiliar, com certeza, a grande parte desses turistas que vêm chegando. Mas não foi só o turismo doméstico que cresceu. De janeiro a novembro deste ano, os turistas estrangeiros deixaram no país mais de 6 bilhões de dólares. E o Brasil comemora. Mas eu acho que isso ainda é muito pouco a nível de Brasil. Nós podemos ir mais adiante e, com certeza, o país tem belezas naturais e potencial para suportar uma quantidade muito maior de turistas brasileiros. Para o próximo ano, espera-se um crescimento em torno de 20% no que foi verificado este ano. Nós já temos pacotes para as férias de janeiro quase que esgotados. Já temos pacotes para o carnaval, que o pessoal já está procurando bastante. Então, a demanda está bastante grande até o carnaval. A coletânea está disponível na internet, na página do Ministério do Turismo. E para incentivar o turismo doméstico aqui no Brasil, foi lançada uma campanha que já está sendo veiculada na televisão, nos cinemas, aviões e aeroportos. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Incentivar o brasileiro a viajar pelo país. Essa é a ideia do Ministério do Turismo, que quer aumentar o número de turistas domésticos. Com o conceito Você Vive num País Perfeito para Viajar, a campanha publicitária já está pronta para convencer as pessoas. Mostra a diversidade do país e os atrativos turísticos nacionais. O vídeo lançado pelo Ministério do Turismo será exibido até meados de janeiro em emissoras de TV aberta e fechada, além das telas de cinema, aviões, internet e aeroportos em todo o Brasil. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. Incentivar o consumo de produtos orgânicos e valorizar a produção local. Objetivos do Plano Brasil Orgânico e Sustentável, que pretende aproveitar a Copa do Mundo de 2014 para dar visibilidade e aproximar os consumidores dos produtos sustentáveis. Na casa da aposentada Irene, há três anos, só entram frutas, legumes e folhagens orgânicas, ou seja, alimentos cultivados sem a utilização de agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Acho que o benefício que a gente tem desses produtos é um benefício muito grande, porque está ajudando o nosso organismo. Irene compra os orgânicos do agricultor Idalécio Barbeta, que produz na zona rural do entorno de Brasília 50 itens diferentes, entre verduras, legumes, folhagens e frutas, e comercializa em feirinhas como esta quase 10 toneladas por mês. Idalécio diz que nos últimos anos a procura pelos produtos orgânicos na capital é cada vez maior. A gente tem notado, assim, de que de três anos para cá, houve uma maior consciência pela busca desses produtos, mesmo porque as pessoas estão mais preocupadas com qualidade de vida, né? Nós estamos vivendo a década do bem-estar. Nos próximos anos, o Brasil será o centro das atenções por causa da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Com o Programa Brasil Orgânico e Sustentável, a ideia é que os alimentos façam parte dos cardápios de hotéis, restaurantes e bares das 12 cidades, sede da Copa. A medida deve fortalecer a agricultura familiar e a produção agroecológica no país. Para a aposentada Irene, o aumento do consumo de alimentos orgânicos é sinônimo de saúde. Além de não ter produtos agrotóxicos, ele faz bem para a saúde. A gente sabe o que está consumindo. Na quarta reportagem especial sobre o Mais Médicos, vamos conhecer hoje uma unidade básica de saúde em São Bernardo do Campo, em São Paulo, que está ajudando a melhorar a qualidade de vida de muita gente. A reportagem é de Leonardo Meira. Risonha, Isabela e Marie é a alegria da Márcia. Mãe de primeira viagem, a diarista festou do pré-natal nesta unidade básica de saúde em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Hoje, trouxe a pequena para manter a carteira de vacinação em dia. Natural da Bahia, Márcia mora faz 18 anos, no bairro Jardim Represa. E lembra bem como eram outros tempos. Para ser atendido, faziam uma fila muito grande e nem sempre todos os moradores eram atendidos. Então o pessoal acordava de madrugada para tentar conseguir uma vaga. Nem sempre tinham profissionais disponíveis. Hoje, as vagas existem e num local novinho em folha. A reforma da unidade foi concluída no final do ano passado. Incluiu a recuperação do telhado, cobertura do estacionamento para ambulâncias, instalação de pórtico, pintura, brinquedoteca, fraudário. E aqui dentro, a comunidade pode se ver literalmente. Painéis, grandes e pequenos, com fotos de moradores do bairro, se espalham pelos corredores. O que a gente procurou é construir unidades que tenham uma ambiência e um padrão que leve a melhoria da humanização no cuidado. Que tenha um melhor acolhimento dos usuários, que seja um ambiente mais aconchegante, que a gente tenha os equipamentos e materiais adequados, distribuídos da forma adequada, para que o usuário possa ser melhor atendido e que o trabalhador possa trabalhar em um ambiente mais humanizado também, que ele se sinta mais confortável. Aumentou também o número de cadeiras odontológicas. Passou de duas para seis. E o posto ganhou mais um dentista, um auxiliar e um técnico. Quem também sai ganhando é a Lenilza. Trabalha como demonstradora de produtos e passa pelo tratamento dentário para fazer as pazes com sorriso. A alegria é tanta que fica difícil até de encontrar as palavras. Eu sou feliz, mas eu vou ser mil vezes mais feliz podendo rir, porque é uma coisa que eu não estou podendo. Tão bom que ela nem se faz de rogada na tentativa de apressar o dentista. Ó, eu estou financiando, anda logo! Essas melhorias na UBS Represa foram financiadas pelo governo federal. E o programa Mais Médicos, além de aumentar o número desses profissionais nas regiões mais carentes, também tem um eixo de investimento em infraestrutura. O Ministério da Saúde destinou 15 bilhões de reais até 2014. Desse total, 7 bilhões e 400 milhões já estão contratados para a construção, reforma e ampliação de 800 hospitais, 600 unidades de pronto atendimento 24 horas e quase 16 mil unidades básicas. A partir das reformas e ampliação das unidades, a gente conseguiu ampliar o número de equipes. Esperamos chegar com o final das reformas em 150, né? Vacinação, farmácia popular, curativos e verificação de pressão. Além desses e outros serviços convencionais de atenção básica, os moradores encontram aqui na UBS um espaço para grupos terapêuticos. É a sala da comunidade. A aula hoje é de artesanato. Os trabalhos de crochê, gesso, vidro e madeira integram vizinhos, melhoram as condições de renda e também ajudam na promoção da saúde. É o que defende Elisa, a professora voluntária que ensina as técnicas para as alunas. A gente acaba aqui ajudando até as pessoas que têm um pouco de saúde mental, outras pessoas que têm estresse. Elas acabaram vindo para cá e acabaram se identificando com um pouco de artesanato também. Francisca vende alguns produtos que fabrica, mas considera que a grande conquista mesmo foi superar a síndrome do pânico. Foi assim que também conseguiu voltar a estudar e agora tem planos para concluir o ensino médio. Se eu terminar o ensino médio, para mim já é uma vitória já. O aposentado Manuel também frequenta o BS. Mostra o problema que afeta o braço direito e também as pintas que surgem na pele quando começa a fazer calor. Ele é um método atencioso, procura saber tudo o que é que você tem, o que é que você está sentindo. Vou fazer os exames que ele pediu, que ele me deu a guia e ele quer saber. Quem busca esse diagnóstico é o médico Luiz. Cubano, tem 18 anos de experiência e já trabalhou em diversos países, como Venezuela e Bolívia. Para ele, a profissão leva a experiências inesquecíveis. A saúde é a maior divisa, é o maior bem que a pessoa tem. E na última reportagem sobre o programa Mais Médicos, que vamos exibir amanhã aqui no NBR Notícias, vamos falar sobre o município de Melgaço, no Pará. A cidade tem o menor indicador de desenvolvimento do Brasil, um lugar que impressiona pela beleza, mas difícil acesso. Na reportagem, vamos saber sobre a realidade dos médicos que atuam em uma das cidades mais pobres do país. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.